Que poesia estranha, estou prestes a sonhar Tenho dois cavalos brancos conduzindo o meu pensar Da montanha até o mar, ali eu sei que existe Um simples verso, mais vibrante e menos triste Tá dando descontrolado no oceano dessa vida Por uma simples linha que nunca vai ser linda E por um simples verso eu lembrei do sentimento De transparecer o mal quando o bem está por dentro Um simples verso, um simples verso Um simples verso, um simples verso Um simples verso Um simples verso For um simples verso For um simples verso eu distorce realidade a maldição da geração E a ciência de repente cai Em minha cabeça é melhor eu anotar Antes que eu me esqueça Eu vou sorrir, não vou curtir, não vou dançar, não viram de Com prorroga e secreto eu não ando com maneiro Uma magia que acontece no momento seguinte Uma tela em branco implorando que eu For um simples verso For um simples verso eu desloquei muitas montanhas Vendi as importâncias E preços de barganhas De todos meus demônios que estavam submersos Agora correm soltos por Um simples verso Um simples verso For um simples verso 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 Um simples verso